O que é isso? Eu não ouvi, desculpe. Como que está o clima dentro do governo com a crise no gabinete de segurança institucional? As coisas estão se envolvendo normalmente, com a maior tranquilidade, todo mundo trabalhando. Eu estava em Genebra agora, o presidente Lula também cumprindo a sua agenda, todos os ministros trabalhando e está tudo bem. A gente vai tratar disso da maneira com que tem que ser tratado. O presidente Lula está conduzindo isso muito bem. E quem tem que estar preocupado é quem promoveu aquilo que a gente viu no dia 8 de janeiro. Ministro, quais as parcerias que estão sendo assinadas de direitos humanos aqui? São basicamente dois termos de cooperação técnica. Um que envolve a troca de experiências em relação a pessoas com deficiência. E a outra se refere a uma parceria no que se refere à proteção de pessoas ameaçadas, proteção de estímulos. Quais são os grandes desafios que o ministro, neste momento, tem em mãos, olhando para aquilo que foi herdado por parte do antigoverno? Eu acho que são muitos desafios. Eu acho que é um desafio de colocar em pé as políticas de direitos humanos, reconstruir. Ou seja, originalmente o Brasil, e a duras penas, constituiu uma tradição, que é uma tradição relativamente recente, de uma política nacional, uma política integrada, estável dos direitos humanos, e que vinha sendo implementada diante da tradição do país, que é um país que nós sabemos que tem problemas sérios em relação a esse tema. E nós vimos um desmonte dessas estruturas. E o nosso desafio agora é reconstruir, mas reconstruir, mas olhar para frente também. Não é só ficar tentando de alguma maneira se debruçar sobre o passado ou querer que o passado retorne. Porque, na verdade, nós precisamos fazer uma política de direitos humanos que olhe para os problemas do tempo presente. Então, ou seja, nós temos que pensar direitos humanos na sua conexão, por exemplo, com os desafios da economia. Nós temos que pensar a questão dos direitos humanos relacionada aos problemas urbanos. Nós temos que pensar direitos humanos relacionando à nova configuração das questões raciais, globalmente. As questões de gênero, as questões de identidade de gênero, de sexualidade. Mas tudo isso pensando também no tema do direito ao desenvolvimento. Ou seja, o que significa pensar humanos num país de profundas desigualdades como o Brasil. O que significa pensar direitos humanos no contexto da América Latina, diante das mudanças na economia global. Então, acho que é isso. Ou seja, além da reconstrução, fazer aquilo que nós víamos fazendo e que vinha sendo muito bem conduzido, enfim, pelo menos desde o final dos anos 90, nós temos agora que avançar. Então, assim, por isso que eu tenho chamado de uma nova política de direitos humanos no país. O que significa retomar os trabalhos da Comissão da Verdade? Ela chegou a uma série de conclusões sobre como deveria ser a transição do Brasil para a democracia. Deixou uma série de recomendações. O que nós temos que olhar agora com seriedade é quais são essas recomendações da Comissão da Verdade e, diante de uma análise do contexto histórico, da necessidade, sim, de que nós façamos uma transição para uma democracia plena, com participação popular, sem que a gente possa conter a violência que historicamente faz parte do funcionamento da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, nós temos que escolher essas recomendações e fazer de tudo para que elas possam ser implementadas. Então, a ideia é... A questão da comunidade brasileira, vai ser discutida alguma coisa também em termos de... Sim, o que nós estamos aqui, justamente, acho que essa vez para Portugal, além da assinatura dos acordos, é também para que nós possamos tomar pé da situação, entender, conversar com as autoridades portuguesas, conversar, enfim, com as pessoas que vivem, vivenciam o problema. Nós estamos sabendo dos problemas, do que está acontecendo por aqui, né? E acho que essa visita também tem essa ideia de entender como é que nós, juntamente com o governo português, podemos colaborar para dar conta, né? De atender as pessoas que estão sofrendo, que estão reclamando e com razão, né? Quais são os problemas relatados por cima? É, no caso de tirofobia, racismo, enfim... São uma série de questões. Mas é justamente, nós estamos aqui, eu quero conversar com o ministro Mauro Vieira, e vamos conversar com as autoridades portuguesas para ver o que nós podemos fazer para ajudar os brasileiros e as brasileiras que estão aqui. Muito obrigada. Está chegada. E com uma última questão, que está a chegar de Genebra, não é? Não, o... Oi, pois não? Está a chegar da Suíça. Sim. Que balança que faz do que trouxeram do ar? A questão da tortura foi abordada, não é? Em Genebra, depois de 20 anos, o Brasil, ele volta a se apresentar diante da comunidade internacional para falar sobre o tema da tortura no Brasil. Então, o que nós fizemos foi nos apresentarmos para receber os questionamentos e falar a respeito do que o Brasil tem feito nos tempos, em forma de combater e de prevenir a tortura no Brasil. Então, essa é a questão. Nós escolhemos mais de 60 perguntas. São menos dois dias, ficamos numa sessão de, são menos dois dias, foram assim, seis horas, em que os técnicos brasileiros, a cultura brasileira, e eu fiz questão de, pessoalmente, como ministro de Direito Humanos, que o Estado de Deus seja uma autoridade brasileira do tempo, de instalar e de prestar contas, porque foi o que eu disse lá, o tema da tortura, e nós não estamos lá só para prestar contas, a comunidade está na sua... Na verdade, o que mais nos interessa prestar contas é a sociedade brasileira ou o Brasil. E nós entendemos que falar sobre essa questão e tentar entender como se dá, como a gente pode aprimorar os mecanismos de debate aqui, de prevenção à tortura, é algo que interessa profundamente ao povo brasileiro e eu acho que é uma forma também de solidificar a nossa soberania, porque a proteção do povo brasileiro exige, portanto, respeito ao direito de a gente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto